Oi, já de volta aqui com o Conexão Futura, agora duas horas e cinquenta e dois minutos. Agora nós vamos falar sobre justiça restaurativa, que é basicamente um processo de diálogo entre os envolvidos em um crime, um delito. A justiça restaurativa permite, por exemplo, que o transgressor reflita sobre os seus atos. Quando os envolvidos no processo são jovens, essas experiências acabam criando oportunidades para que os adolescentes voltem a se relacionar com as suas comunidades, com seus parentes e mesmo com as vítimas, o que possibilita também a construção de projetos de vida coletivos. Olha só que bacana. Então a gente vai conversar agora, direto do Recife, por telefone com a Ana Dourado, que é coordenadora do projeto É de Direito, um projeto liderado pela Fundação Abrinq e também o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Ana, eu queria saber, você já nos ouve bem? Estou escutando, Lízia. Que bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe aqui, pela nossa produção, que no último fim de semana vocês fizeram um seminário sobre práticas restaurativas na Justiça Juvenil de Pernambuco. Eu queria saber quais foram os resultados, o que foi discutido aí nesse encontro, Ana. Olha só, Lízia, esse encontro aconteceu dia 4 e 5 de junho. Foi a primeira vez que em Pernambuco houve um encontro desse porte. Apesar que em outros estados do Brasil o tema da Justiça Restaurativa na Justiça Juvenil já vem sendo discutido. Mas foi muito importante para o Pernambuco, que está vivendo um momento emblemático em relação ao sistema socioeducativo. E a gente se debruçou principalmente sobre o que fazer para tratar o atendimento do adolescente em conflito com a lei de uma maneira mais humanizada, abrindo possibilidades de alternativas à internação. E a Justiça Restaurativa pode ser um caminho para isso. Ana, por que você fala que o Recife, ou Pernambuco, está vivendo hoje um momento assim tão específico, tão emblemático? Por que você fala isso? Olha, eu falo isso porque a gente já teve esse ano mais de 5 rebeliões nas unidades da Fundação do Atendimento Socioeducativo em Pernambuco. 4 adolescentes morreram nessas rebeliões. O que acontece também é que, infelizmente, o governo do Estado, desde o ano passado, promete que vai haver um plano de reordenamento institucional. E não consegue executar esse plano, não colocou em prática esse plano. Isso significa que está tudo paralisado em medidas emergentes que precisam beneficiar esses adolescentes. Pernambuco hoje é um dos campeões do número de internação de adolescentes no Brasil. Quer dizer, portanto, mais do que necessário essa discussão, ampliar essa discussão, inclusive com toda a sociedade. Agora, em que situações vocês sugerem que a justiça restaurativa seja usada? Olha, assim, vale a pena a gente começar a discutir a partir dessa problemática mesmo da internação. Porque a gente teve a oportunidade no encontro de contar com a experiência do Rio Grande do Sul, que foi onde realmente está mais avançada no Brasil a justiça restaurativa. Também esteve presente aqui o senhor David Dobny, que ganhou o prêmio de justiça restaurativa internacional no ano passado. Ele é um canadense parlamentar que milita pelos direitos dos adolescentes no mundo inteiro e também contra a pena de morte. E os depoimentos dessas pessoas, que já estão muito mais avançadas em seus locais, com a justiça restaurativa, mostram que ao se utilizar a prática restaurativa, ao se utilizar possibilidades do adolescente entrar em contato com as pessoas, até com as vítimas que ele ofendeu. Com o apoio da comunidade, com o apoio da família, com o apoio da escola, ao se debruçar sobre esses casos, sobre o que ele vai poder fazer dentro da sua vida, existe uma possibilidade de restauração de relações, de construção de projetos de vida. E onde isso vem sendo implementado, de fato, o número de internações caiu muito. Há muitos casos de adolescentes que terminam parando nessas unidades, que poderiam estar sendo acompanhados por esse tipo de prática, ao invés de estar isolado em uma instituição. Ana, e ao se isolarem em uma instituição, geralmente eles só entram em contato com juízes, com o pessoal do judiciário, claro, e também com a polícia, porque às vezes corre em paralelo um processo. Nesse caso, quem são os atores sociais que entram aí, psicólogos? Quem é que faz parte de um encontro desses, por exemplo, quando um adolescente está diante da sua vítima? Tem psicólogos? Qual é a equipe que está junto com ele ali? Então, assim, existem várias formas de utilizar a justiça restaurativa na justiça juvenil. As práticas que estão mais em curso aqui no Brasil, elas têm uma base da compreensão do que eles chamam de círculos restaurativos, uma metodologia criada pela senhora Kay Pranens, que é uma americana, que se baseou muito também em algumas metodologias de convivência aborígenes, como eles chamam lá, que vem das nações tradicionais. Essa prática do círculo restaurativo é onde se colocam pessoas juntos. Essas pessoas, elas são pessoas que têm ligação direta com esses adolescentes, pessoas da comunidade. Existem assistentes sociais do Poder Judiciário, existem também psicólogos. Há pessoas ligadas à escola também. E o próprio adolescente, ao se colocar diante desse grupo de pessoas, ele se vê diante do que ele praticou, da infração que ele praticou, ele começa a ressignificar essa infração e começa a reconstruir novas possibilidades de relação e também pensar num projeto de vida. Geralmente, como acontece, cada vez que acontece uma prática dessa, aqui no Brasil, a gente tem muito o apoio do Judiciário no Rio Grande do Sul. Quando um adolescente chega ao Tribunal de Justiça, já se percebe se há circunstâncias favoráveis ou não para a realização de um círculo. Então, quando se percebe que o tipo de infração é adequado para um círculo, os assistentes sociais, os técnicos, fazem o que eles chamam de pré-círculo, contactando as pessoas de contato maior do adolescente, promovendo com essas pessoas conversas preparatórias ao círculo, depois de um momento do círculo, onde todos vão se encontrar e vão discutir o caso. E nesse caso é obrigatória a participação da vítima, Ana? Não é obrigatória a participação da vítima. Ela tem que aceitar, tem que ser um ato voluntário. Mas muitas vezes isso acontece e é bastante positivo. E a partir do círculo, se faz, em alguns lugares se chama plano de trabalho, em outros locais se chama um acordo. E esse acordo, ele é discutido entre eles e aceito pela adolescência. E há pessoas também, dentro do Judiciário e também na comunidade, que vão monitorar o que acontece com os adolescentes depois. Que vai incorporando esses aprendizados no seu projeto de vida. Perfeito. Ana, a gente está nos nossos momentos finais. Você citou aí o Rio Grande do Sul como um exemplo. Eu queria saber que lição vocês têm tirado de lá. Quer dizer, o que eles apresentaram também como um modelo positivo e que está tendo eficácia. Olha, eu acho que está sendo muito positivo, tanto internamente no Judiciário, porque eles avançaram no acompanhamento dos casos. Então, cada caso desse que chega lá, ele é muito bem acompanhado. O adolescente tem um plano individual de atendimento. Então, o processo do adolescente acontece na estrida legalidade. que isso é importante garantir esse direito ao adolescente, como qualquer cidadão. Além disso, além dessa questão mesmo do processo, que eu acho que teve um avanço muito grande, à medida em que se começam a avançar no número de casos resolvidos por práticas restaurativas, cai o número de internação no Estado. E, além do mais, se criam vínculos nas comunidades, ao ponto de que no Rio Grande do Sul se criaram as centrais de práticas restaurativas nas comunidades também. Essas centrais comunitárias agora fazem a triagem de casos que devem ou não chegar ao Judiciário. O que ajuda também a evitar uma superlotação de casos no Judiciário. Claro, sem dúvida. E também ajuda a reduzir os problemas da população carcerária. Muito obrigada mais uma vez, Ana Dourado, falando direto do Recife, explicando um pouco melhor para a gente aqui no Conexão, como é que funciona a justiça restaurativa. Aí de casa, eu te convido então agora para ficar com a agenda do Futura. Logo depois do intervalo tem Globo Universidade. Na sequência, a gente volta aqui para falar sobre prevenção ao câncer de mama. Até já. Tchau. 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 Tchau.